Três anos atrás eu conheci a ultrassonografia point of care, que foi extremamente transformadora na minha prática clínica. A ultrassonografia point of care, na verdade, é um complemento e extensão do exame físico. O profissional vai aprender as bases do ultrassom, como insonar, quais são os achados normais ultrassonográficos. O curso de ultrassonografia point of care é indicado para qualquer médico. Qualquer médico que trabalhe com paciente grave ou trabalhe com paciente que necessite de uma resposta clínica rápida e eficaz.